Gente, vamos falar sobre o Natal, porque a Prefeitura de Terezina inaugurou há poucos instantes a decoração natalina aqui da capital. O evento de lançamento está acontecendo ainda lá no Parque da Cidadania e é pra lá que nós vamos agora ao vivo, porque quem tá lá, olha aí, já apareceu na tela, é o Sérgio Olombo. Boa noite, Sérgio. Como é que tá essa decoração? Como foi a recepção do público? O que é que você tá vendo por aí? Olá, Beatriz Ribas. Muito boa noite. Boa noite a você que assiste nesse exato momento o Conversa Franca, sua TV Antena 10. Você já deve ter percebido pelo meu sorriso, né, Bia? E a você que tá assistindo, né? E sabe muito bem que o Natal é um período maravilhoso, que apenas coisas lindas é pra se trazer. E eu digo pra você, Terezina tá surpreendendo com a maravilhosidade. Já ouviu falar nessa palavra? Pois é, a gente tem que falar dessa forma, porque é um show, um show completo. Pra começar, por essa árvore que tá aqui atrás, que foi inaugurada agora pelo nosso prefeito doutor Pessoa. Ela que tem 30 metros de altura, aqui pra nossa Terezina, ela é um recorde maravilhosa, lindíssima. E eu vou conversar com ele, com o nosso doutor Pessoa, que foi ele que deu pontapé inicial. Ele que apertou o botão pra que essas luzes pudessem acender. Doutor Pessoa, muito boa noite. Primeiro, obrigado por o senhor ter esperado aqui pra conversar com a gente. Conta pra quem tá assistindo Conversa Franca a sensação de ver essa preciosidade, o clima natalino com os nossos terezinenses. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Beatriz. Eu tô com saudade daí. Me chame. Aqui é uma festa para os humanos, mas principalmente para o Filho de Deus, o Filho de José, Jesus Cristo. Esta é uma festa voltada para a família cristã. Essa alegria toda que você vê que é a luz de Deus, que tá iluminando todos nós aqui. Por isso que a festa é grandiosa. Os humanos devam saborearem para que a festa seja mais grandiosa. Mas quem a festa é para o Filho de Deus, o homem mais importante da humanidade. É pra isso que vai, um dia X, vai julgar todos nós. Aguardem que ele é o maior homem de todos os tempos. Muito obrigado, Beatriz. Não esqueçam de mim. Tô com saudade daí. Sou seu fã. Tô aqui com o Sejão, que não é o Sejinho. Tamo junto nessa festa natalina que irá ser concretizada. Já é o pré-natal, no dia 25 de dezembro. Que Deus ilumine a todos. Que Deus ilumine o povo de Teresina. Que Deus ilumine o povo do mundo inteiro. É isso que nós estamos querendo. Louvar o Filho de Deus. É uma emoção, né, doutor Pessoa, ao acender e ver também Teresina vibrar. Sem dúvida, porque aqui não é de ostentação. É do coração, é da alma, é do espírito meu. É de todos que estão aqui. Não só eu aqui. E todos estão vibrando, pensando no filho do pai, de José e de Maria. Esse que nós estamos batendo palmas, esse que nós estamos louvando, é o filho de Maria. Perfeito. Muito obrigado, doutor Pessoa. E olha, a Teresina tem 30 pontos com decorações maravilhosas. São milhares de luzes, claro, para brilhantar mais ainda a nossa capital. Eu vou conversar com o Paulo Roberto, da Iluminação. O Paulo que vai trazer detalhes para a gente, contar um pouquinho sobre essa iluminação em nossa Teresina. São 30 pontos, inclusive 4 ônibus também, fazendo essa decoração que é belíssima, né Paulo? Conta para a gente. Boa noite. Bom, primeiro, o nosso prefeito, doutor Pessoa, não mediu o esforço para poder ter um Natal dos mais bonitos da nossa história de Teresina. Então tem essa árvore que está entregando agora, o Parque da Cidadania, e vários pontos, não só nos tradicionais, Freio Serafim. Hoje ele abriu também para os bairros, como lá no Grande Seu, Avenida Noemense, como a ponte do Pute Velho, lá em direção a Santa Maria da Codipe, como aqui lá na BR, nas passarelas, BR-306. São mais de 30 pontos que estão aí embelezando a nossa cidade. Então é um espírito natalino que ele tanto ama também, todos nós, e que, com fé em Deus, vamos trazer muita paz, alegria, felicidade e harmonia para todos os seres e netos. Você havia comentado comigo em off aqui que são 30 metros, 30 metros de altura essa belíssima árvore, mas de beleza, o que é? É uns 300 metros de beleza. Tá aí, muito obrigado, obrigado à presença de todos, obrigado por conversar com a gente aqui, para o nosso Conversa Franca. E aí, Bia, o que você achou dessa preciosidade? Vai conferir por toda a nossa Teresina também essa maravilha, que é o Natal de nossa Teresina? Com você, Bia, boa noite. Obrigada, Sérgio. Tô vendo aí, a cidade agora tá toda iluminada aí no Parque da Cidadania, que é um dos nossos principais pontos turísticos da capital. Tá bonito de ver, iluminado bastante. A gente observou também muita movimentação, muitas famílias presentes. É claro, eu não vou deixar de comentar, doutor Pessoa, uma figura sempre muito presente aqui no Conversa Franca. Realmente faz tempo que ele não vem até aqui, mas o convite está aberto para uma entrevista para a gente falar sobre os... Sobre a capital, né? Sobre os problemas, sobre as soluções, enfim. Doutor Pessoa, muito obrigada pela disponibilidade também.